Este projeto mostra como a geometria analítica está presente nos games. Sobre a arma, foram colocadas duas bolas, que funcionam como pontos no plano cartesiano. A macaquinha à frente é considerada o terceiro ponto. As coordenadas desses três pontos podem ser vistas na parede ao fundo. Assim, utilizando a condição de alinhamento de três pontos vista em geometria analítica, podemos calcular o determinante desses três pontos. Caso seja zero, então os três pontos estão alinhados. Dessa forma, podemos fazer um sistema de mira num game. O cálculo do determinante está sendo mostrado na parede ao fundo, no lado direito. Quando o determinante estiver perto de zero, o inimigo está na mira. O cálculo do движ法 é a maneiraísta fazer um sistema degação. O cálculo dożenie menos são magras. O cálculo do serviço, sem sem sequestramento até o próximo. Então é tudo. Outro conceito utilizado é o seguinte. Distância entre dois pontos. Na parede ao fundo também é mostrada a distância entre a arma e o inimigo. Na programação do game, quanto maior for essa distância, menor é o dano. E, inversamente, quanto menor for essa distância, maior é o dano. Todos esses cálculos são realizados utilizando-se ferramentas da geometria analítica.